Carlos foi DJ, suculeno Se quem te faz mal, acorda de dia Quem te protege não dorme DJ fala do Júnior Aqui tem muitas moscas Saiu, foi Uraga, 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 uraga Mosca, uraga, 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 uraga Mosca, mosca, mosca Segue a bala, tem bebida Segue a bala, tem comida Segue, 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 segue Tem bebida Segue, 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 segue Tem comida Tem bebida Tem bebida Tem bebida Só segue, vou mosca Só segue, vou mosca Tem bebida Só segue, vou mosca Tem comida Te para, chocoteiro tem fontes limpas, agora é minha vez, segue bebê, segue madrinha, gostasse a beber, tem capirinha Tu andares, segue, 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 top é Fusco, é só me sentir que tem doce, foi, só me sentir que tem doce Tipo macho, tipo macho, tipo macho, tipo macho, tipo macho, tipo macho Califórnio, para, deixa o seu bico e respira, sólha Fusco, 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 fusco Tchau.